Com a inauguração marcada para novembro, decorreram ontem os testes da pista do Autódromo Internacional do Algarve. A infraestrutura vai ser uma das melhores da Europa e deve mesmo trazer para Portugal a sede da A1GP. Ainda faltam quatro meses para a inauguração oficial, mas já o piloto da casa se começa a fazer a pista. Sem competição, mas a quase 300 km por hora, Miguel Praia testou os níveis e os desníveis de um circuito preparado para 64 versões diferentes, com declives muito acentuados. Não é realmente qualquer circuito que atinja esta velocidade. Os circuitos normalmente que têm sido construídos ultimamente são circuitos muito lentos. Mas este circuito, a grande vantagem é que tem um pouco de tudo. Tem uma parte muito rápida, a parte da reta da meta e de entrada, e depois tem uma outra parte também um pouco mais lenta, de maneira que acaba por haver um pouco de tudo o que há de bom espalhado no mundo. Acaba por estar tudo reunido aqui neste Autódromo do Algarve. O circuito, que em novembro vai já receber o Campeonato do Mundo de Superbikes, está homologado para todo o tipo de desportos motorizados, incluindo Fórmula 1. As bancadas são integradas no relevo e vão poder acolher 85 mil pessoas. No teste da pista, o carro ainda não foi de competição, mas deu para avaliar o piso. Quem anda nestes circuitos conta agora os dias para a postura. Vai ser um desafio também para os pilotos e vai ser necessário realmente muito tempo para se andar aqui depressa. E quem conhecer o circuito, com toda a certeza, que dará aqui uma vantagem. E é essa vantagem nós, do time do Parque Algarve, que esperamos ter na estreia do circuito, na corrida do Mundial de Superbikes. O Autódromo está integrado numa área do tamanho de 300 campos de futebol. Inclui cartódromo, complexo desportivo e um parque tecnológico que vai conseguir trazer para Portugal toda a estrutura e bastidores do Campeonato de A1GP. A formalização do negócio está a ser negociada com o Governo. A1GP é um campeonato, é uma Taça das Nações, em que todos os países têm um carro com as suas cores e que correm para disputar essa Taça das Nações, precisamente, em que Portugal tem uma equipa, com o piloto Filipe Albuquerque, e aquilo que nós iríamos fazer é trazer toda a estrutura, toda a fabricação e a assemblagem desses carros para Portugal. O Autódromo Internacional do Algarve é um investimento de 200 milhões de euros e vai dar emprego direto a 1.500 pessoas. As reservas para apresentações e testes de marcas e equipas já estão esgotadas para este ano e início do próximo. O espanhol Carlos...